Oitavo congresso final, estamos de volta. Estou com o Dirceu da Dicar Automóveis. Dirceu, quanto tempo tem cliente nosso? Desde quando abriu. Sou cliente de vocês, desde o começo. Começamos juntos. Maravilha. E no ramo de automóveis? 30 anos. Ah, já tem larga experiência, né? Pouco. Legal. Dirceu, façanha mais de mil carros na nossa plataforma. Conta um pouquinho. Tem segredo? É trabalho, mas... Como tudo, né? Um bom trabalho, dedicação. Acreditar naquilo que você faz, procurar fazer bem feito. Trabalhar honestamente também. A gente chega num número desse só com honestidade. Senão, eu não teria conseguido chegar nesse número com certeza. Então, é trabalho, trabalho e honestidade naquilo que você faz. Sem dúvida. Honestidade acima de tudo. Senão, as pessoas bloqueiam, as pessoas descartam você, que você não... Chegar num número desse não é fácil. Você não chega nesse número porque você sai antes, né? Sem dúvida. Maravilha. Te saio, saio com você. É isso aí. Trabalho honesto, hein, pessoal? Sem dúvida. Esse é o segredo. Dirceu, de cara automóveis. Tchau, tchau. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.